Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie, eu sou estudante em Engenharia Elétrica da UFPB e vou trazer um pouquinho do tema gerando energia a partir do resíduo. É uma oficina desenvolvida pelo TRI, um projeto de extensão de tratamento de resíduos eletroeletrônicos. Nossa função aqui é construir um mini gerador eólico a partir do resíduo eletroeletrônico. Aqui são algumas das etapas pelas quais iremos passar para poder chegar na construção do mini gerador eólico. Afinal, o que é um resíduo eletroeletrônico? Como eu vou conseguir construir sem saber o que são eles? Resíduos eletroeletrônicos. Equipamentos cujo adequado funcionamento depende de campos correntes elétricas e de campos eletromagnéticos. Sobre resíduos eletroeletrônicos temos um decreto de número 10.240, que foi publicado em 12 de fevereiro deste ano 2020. Para saber mais sobre ele, você pode pesquisar em nossa página no YouTube ou então na nossa página no Instagram. Aqui são alguns exemplos de resíduos eletroeletrônicos. Qualificação dos resíduos eletroeletrônicos? Afinal, nem todo eletrônico está na mesma categoria. Na linha verde se encaixam celulares, impressoras. Nessa categoria se encontram os eletroportáteis. Já na linha branca podemos encontrar os eletrodomésticos de grande porte. Em comparação, tem-se a linha azul, onde podemos encontrar os eletrodomésticos de pequeno porte, como batedeira, liquidificadores, entre outros. E por fim, a linha marrom, com aparelhos de multimídia, o que é o caso da televisão e das filmadoras. Em 2019, o mundo gerou aproximadamente 53,6 milhões de toneladas de resíduos. Você acredita? Bem, e só 9,29 foi devidamente reciclado, ou seja, 17% de 53,6 recebeu os devidos cuidados antes que chegasse ao meio ambiente. Aqui é um pouco da quantidade que você tem em cada continente. Resíduos eletroeletrônicos. Muitas vezes, na parte externa de componentes, nós temos vidros, metais pesados, plásticos e componentes eletroeletrônicos. Bem, falando sobre metais pesados, nós temos o chumbo. E o chumbo, ele acumula no meio ambiente, apresentando muito efeito tóxico, agudo, crônico nas plantas, animais e micro-organismo. Além dele, temos o cadmio, que tem uma explicação enorme para vocês lá no Instagram, basta conferir. Ou então, dá uma pausa aqui nesse vídeo e lê rapidinho sobre ele. Temos o mercúrio encontrado em lâmpadas, termômetros. O que fazer com resíduo eletroeletrônico no fim da vida útil? Você sabe o que fazer? Aqui estão algumas das possibilidades. Após o consumo, os equipamentos podem ser reinseridos no ciclo produtivo. Bem, agora vamos lá falar um pouco do mini gerador eólico. Como funciona a geração eólica, você sabe? Bem, a geração elétrica funciona convertendo a energia cinética contida nas massas de ar em movimento, chamado vento, em energia mecânica com a turbina eólica, aquelas que a gente vê bem de longe, bem enormemente. Como funciona essa geração? A energia mecânica da rotação da turbina aciona o gerador de energia elétrica por meio de um eixo, sendo então convertida em eletricidade por meio de indução eletromagnética. Aqui é um pouco da explicação. Nós temos um rotor, o eixo do rotor, o eixo do gerador, o gerador, torre, as hélices e o que faz funcionar, a geração do vento. As pazes, quando atingidas pelos ventos, gera e produz energia mecânica. Essas são geralmente construídas de plástico ou fibra de vidro. O design das pazes para a rotação utiliza características semelhantes às asas de avião ou hélices de helicóptero, capturando a força da energia do vento e girando o rotor. E o rotor, através de um eixo e um sistema de frenagem, leva a energia cinética rotatória até uma caixa de engrenagem, que tem a função de transformar as rotações que as pazes transmitem ao eixo de baixa velocidade. Dezenas de rotação por minuto. De modo que chegue ao eixo de alta velocidade as rotações que o gerador precisa para funcionar. Mais de mil rotações por minuto. Bem, para essa oficina nós vamos precisar de um motor CC. O motor CC que você vai encontrar é esse na foto. Você pode encontrar em diversos brinquedos, por exemplo. Um LED. LED você pode encontrar em qualquer loja de utilidades eletroeletrônicas. Fios também você vai encontrar em lojas de materiais eletrônicos, assim como ferra de solda. Fita isolante você pode encontrar em qualquer casa de construção. E hélice. E já já eu mostrei como construir uma hélice a partir de resíduos. Assim todos poderão ver o passo a passo da sua construção. O que é um motor CC? Você precisa saber disso para poder construir seu gerador. O motor CC são máquinas de corrente contínua. Ou seja, funciona tanto com motores quanto geradores de energia. O motor CC é constituído de bobinas montadas no rotor, comutador, eixo, escovas e estator magnético. Aqui é uma pequena explicação sobre como é o motor CC. O LED é um componente eletrônico capaz de emitir luz visível, transformando a energia elétrica em energia luminosa. Quem nunca fez uma experiência de LED em laboratório? O LED possui dois terminais chamados de anodo e catodo. Como a gente aprende no ensino médio. Você também vai precisar de um CD. Como assim um CD? Ninguém falou sobre CD. Bem, lá na frente a gente falou da hélice. E para você que está sem orçamento e não sabe como funcionar, você pode pegar um CD bem velho seu, que você não utiliza para mais nada, e montar a sua própria hélice. Pode também construir uma hélice de uma forma mais barata ainda e que não vai precisar destruir nenhum filme que você gosta. Você pode utilizar a garrafa pet. Sabe aquele refri que você tomou e agora não sabe o que fazer com a garrafa? Você pode reciclar em casa. Agora, reutilize. Faça uma hélice para o seu motor. Você também pode retirar a hélice de um cooler. Bem, chegou a hora. Construção do mini gerador eólico. A hora que todo mundo está ansioso. Primeiro, a gente vai construir a hélice. Como é construir a hélice? Para a construção da hélice, foi usada uma caixa de leite que após ser higienizada, foi desenhado um círculo com 8 mm de diâmetro. Em seguida, o círculo foi dividido em 4 partes iguais, resultando em 4 pais. Agora, já fizemos o primeiro passo, que foi construir a hélice. Aqui, nós temos que montar uma base. Para a construção da base, o que seria a torre do gerador, a ideia foi reutilizar o resíduo de onde foi retirado o motor CC. Nesse caso, foi uma gaveta de um DVD para a base, que foi utilizada a parte plástica desse resíduo, que foi partida em duas partes. A parte menor serviu de apoio para a sustentação da parte maior, onde seria fixado o motor e a hélice. Finalizando a montagem da base, vamos conectar o motor e o LED e, por fim, a base. O fio foi soldado ao motor e depois soldado ao fio ao LED. Após isso, foi verificado se o LED acenderia ou girar os dedos. Se assim já estaria pronto para colar a hélice ao motor, essa foi colada com cola quente. Após verificar se ao girar a hélice o LED estaria acendendo, foi colocado o motor na base feita com resíduo. O motor foi colocado à base com cola quente e também foi colado fita isolante para melhorar a fixação entre os fios e o motor. Finalizando assim, nosso mini gerador. Como o brilho do LED que utilizamos era fraco, tivemos que isolar o ambiente de qualquer outra luz externa para que fosse observado ele piscando. Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar aqui. Lembra de seguir a gente aqui no Instagram, no YouTube e em todas as nossas redes sociais. E não esquece de dar um like. E não esquece de dar um like.